O Superior Tribunal de Justiça retomou nesta terça-feira as sessões ordinárias de julgamento. As seis turmas do STJ se reuniram por videoconferência por causa da pandemia do novo coronavírus. Os julgamentos foram transmitidos pelo canal do Tribunal no YouTube. Às duas horas da tarde, os ministros das seis turmas já estavam prontos para proferir decisões. O presidente da segunda turma, ministro Herman Benjamin, agradeceu os setores de informática e de mídia, que garantiram a transmissão e exaltou a iniciativa. Esta é uma sessão, eu diria pioneira. É a primeira vez que a segunda turma se reúne presencialmente, mas à distância. Esta é a diferença entre essa nossa sessão de hoje e a chamada sessão virtual. Somos favoráveis a todas as medidas de proteção no sentido de mitigar e, quem sabe, evitar os efeitos desta pandemia que nos acomete. Essa pandemia, esse fato aí que realmente é muito lamentável, mas está forçando até que certos, nem digo progresso, mas certos adiantos, temos que tomar adianteira em certos procedimentos, porque senão acaba ingessando, não só o judiciário, mas atividades em geral, iniciativa privada na área pública. Essa é a primeira vez que o STJ faz transmissão simultânea de todas as turmas pela internet. A terceira turma contou com intérpretes de Libras. A iniciativa foi da ministra Nancy Andrigue, que preside a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal. As datas das próximas sessões ordinárias já estão disponíveis no site do STJ. As turmas serão realizadas uma vez por semana, prioritariamente às terças-feiras. As da Corte Especial e das sessões seguem o calendário regular do tribunal, com reuniões a cada 15 dias, às quartas-feiras. Devido às medidas de prevenção à Covid-19, os ministros se encontram em trabalho remoto desde o dia 16 de março. E nesse período, proferiram quase 99 mil decisões. Música кada Música 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 O que é o que é o que é?